Olá! Bem-vindos a mais uma aulinha aqui do nosso canal. E a nossa peça de hoje, gente, é esse puxa-saco com aba. Eu já fiz um puxa-saco uma vez aqui no canal, mas ele é um pouquinho diferente desse. Então, hoje nós vamos fazer esse aqui, que ele tem essa abinha, e eu costumo colocar aqui um botãozinho também, de pressão, porque quando a gente enche ele de sacolinha, essa aba aqui, ela levanta um pouquinho, e pra evitar esse problema, eu costumo colocar um botãozinho hitters aqui. Se você não tivesse botãozinho hitters, você pode fazer o caseado na abinha, e você pode colocar um botão comum. Então, gente, vamos para as medidas. Para a aba, gente, nós vamos cortar um pedacinho de tecido, uma vez no tecido principal e uma vez no forro, com 19 centímetros de altura por 22 de largura. E aqui, para fazer essa aba, é muito simples, você vai estruturar o tecido principal em uma manta, eu aqui estou usando a manta acrílica, e já estrutura ela junto também com o tecido do forro. Você faz um sanduichinho, primeiro o tecido principal, a manta, e em seguida o tecido do forro. Então, faz uma costurinha de segurança, e aí você já faz um trabalhinho. Eu fiz aqui uma tela AC, e depois você simplesmente dobra ela aqui ao meio, e arredonda aqui a parte da frente, né? Você pode arredondar, se você quiser, senão pode deixar retangular mesmo. E para fazer o corpo aqui da peça, nós vamos usar 38 centímetros de largura por 48 de altura. 38 de largura, 48 de altura. E aqui, gente, eu coloquei essa tirinha de tecido liso, coloquei esse passafita, você pode enfeitar do jeito que você quiser. Aqui, como você pode notar, eu coloquei aqui, fiz a aba com o tecidinho aqui do detalhe, porque olha só, esse aqui, gente, é liso. Aí eu fiz a abinha e esse detalhezinho aqui estampado, né, para fazer um contraste. Como esse aqui é estampado, eu coloquei liso. Aí você pode, esse aqui, eu coloquei uma rendinha aqui também para fazer uma graça, mas isso aí fica a seu critério. E aqui você vai cortar duas vezes, viu, gente? A parte da frente e a parte de trás. E nós vamos precisar também, gente, de viés. Viés para passar aqui na aba e viés para passar aqui em volta. Muito bem. Lembrando que essa aba aqui, gente, eu não passei o viés. A montagem é diferente, aí você já vai ter que estruturar na manta e deixar a parte do forro. E aí você vem com o forro aqui por cima da parte estruturada, passa uma costurinha, faz aqui os cantinhos, passa uma costurinha e vira e rebate com uma costura, para ficar como essa aqui, viu, gente? Olha só, tá vendo? Ela tem essa costurinha aqui em volta. Mas, se você quiser fazer com viés, vamos fazer agora mesmo. Então, e também vamos precisar aqui de uma alcinha, que você pode fazer do próprio viés. Essa daqui tem 15 centímetros. Você passa uma dobra, passa uma costura. Já prende aqui para ficar mais fácil de manusear. Aí eu vou tirar esses daqui, gente. E é isso aí. Vamos começar. Nós temos, antes de começar, que fazermos uma marcação aqui nessa parte da frente. O que nós vamos fazer? Vamos dobrar ela aqui ao meio, essa parte da frente aqui. Dobra aí, encontra o meio. E temos que fazer uma marcaçãozinha. Aqui na parte de cima, minha querida, meu querido, nós vamos marcar 3 centímetros e meio, tá? Aqui, na parte de cima, na pontinha. E vamos, olha só. Marquei 3 centímetros e meio aqui. E aqui você desce, aqui na dobra do tecido, você desce e marca 5 centímetros. Prontinho. 3 e meio aqui na lateral e na dobra aqui 5 centímetros. E você vai pegar aqui um copo como esse e vai encontrar esses pontinhos aqui. Onde você marcou 3 e meio e onde você marcou 5. E vai passar aqui um risco. Eu já tô riscando aí a mão, gente. Prontinho. Olha só. Nós passamos aqui o risco com o tecido dobrado. Você vai cortar aqui em volta. Prontinho. E ela vai ficar com esses aqui, ó. Aí você fala, meu Deus, a mulher resolveu estragar. Não. Já, já você vai saber pra quê. Aqui na parte de baixo, você vai fazer a mesma coisa. Vai marcar 3 centímetros e meio. Só que aqui, ao invés de 5, você vai descer aqui na dobra do tecido somente 4 centímetros. 3 e meio aqui na lateral e 4 aqui embaixo. Aí você vai posicionar o copo e vai fazer do mesmo jeito. Aí você vai cortar. Prontinho. E eu já vou explicar para vocês pra quê que é isso aqui. E antes de mais nada, aqui nessa parte de baixo também, você vai arredondar aqui, ó. Tá vendo? Faz uma marca aí direitinho, usa um pires, porque o copo é pequeno, usa um pratinho aí, você arredonda e já corta. Tá vendo? Aí eu já arredondei. E ficou essas aberturas, em cima e embaixo. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar um pedaço de viés do tamanho disso aqui, ó. E vamos passar um viés aqui. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem. Essa de cima aqui, gente, é por onde nós vamos enfiar a sacolinha. E essa que nós fizemos embaixo é por onde nós vamos retirar a sacolinha. Aí, como você... Aí, tá vendo? Tem aqui, essa abertura. Por aqui a gente coloca a sacola e por aqui a gente tira. Então, vamos fazer aqui um acabamentinho com viés. Você vai vincar aqui o seu viés. Pode ser a mão mesmo, tem necessidade. É um pedacinho pequeno. E vai vir colocando aqui, ó. Olha só. Vai colocar esse viés aqui. Prontinho. Eu vou fazer e já já eu volto com vocês. Prontinho. 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 Pronto, gente Já coloquei aqui Você note que ele vai ficar um pouco arrebitadinho aqui Mas não tem importância, né? Depois nós vamos prender aqui Olha só como que ficou Prontinho Agora, gente, nós vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado E vamos fazer aqui a nossa aba Eu coloquei um detalhezinho aqui do mesmo que eu coloquei aqui, eu coloquei aqui na aba Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos vincar um viés, esse aqui você passa a ferro Lembrando, gente, de deixar sempre a parte de cima um pouquinho menor que a parte de baixo Eu já expliquei pra vocês Porque a parte de cima um pouco menor que a parte que você vai colocar aqui virada pra você Quando você fizer a costura, lá embaixo tá um pouco maior Se você costurar na beirinha, na beiradinha Não vai ter problema da costura não pegar no viés pra você ter que ficar refazendo depois Aí você só posiciona aqui, olha em volta e passa aqui uma costura Olha em volta e passa aqui Pronto, gente, a nossa abinha está pronta Esqueci de falar pra vocês, mas vocês sabem Que você vai ter que pegar o viés e medir ele todo aqui Passa ele todo em volta da sua aba antes de cortar Deixando sobrar pelo menos uns dois centímetros pra não correr risco de faltar o viés Do jeito que eu falo pra vocês, olha como que fica Não tem jeito de passar por fora Se você vinca o viés do jeito que eu tô te falando A sua costura nunca vai pegar aqui por fora A parte de baixo vai ficar ótima Agora nós vamos descansar um pouquinho essa aba E vamos trabalhar aqui no corpo da peça Lembra que você já arredondou aqui Agora não tem muito segredo não, gente Nós vamos posicionar aqui avesso com avesso Aqui, ó Avesso e avesso Com o direito virado pra você, é óbvio aqui Repare que nós não cortamos, não fizemos Não arredondamos aqui a parte de trás Mas não vai ser necessário Agora aqui, gente, nós vamos fazer o quê? Vamos alfinetar Porque nós vamos ter que passar uma costura De segurança aqui em volta Pra unir essas duas peças Por isso que não precisava de você cortar também a parte de trás Porque como nós vamos passar uma costura A gente já faz logo aqui Aí você vem aqui Marca direitinho Coloca, marca não, gente Alfineta Prontinho Vamos alfinetando aqui Um pouquinho de paciência Vamos alfinetar aqui embaixo E aqui, gente Vou virar aqui pra ficar melhor Tá vendo aqui, ó Pra não ficar ribitadinho Você trata de colocar Um alfinetinho aqui bem próximo Pra facilitar Na hora de você Fazer a costura Prontinho Ó Porque tem que passar Direitinho aqui Pra prender aqui, ó Tá vendo? Agora nós vamos passar Começada aqui Toda em volta Só pra unir Aí você passa aqui Onde você arredondou E depois você vai tirar aqui O excesso da pontinha que ficou Vamos para a anáquina Pronto, gente Já fiz a costura Note que já prendemos aqui Agora Nós vamos fazer o quê? Como eu falei Se ficar algum excesso aqui Da parte de baixo Que às vezes Por mais que a gente Tente cortar certinho Sempre sobra E antes sobrar do que faltar Né, gente? Eu prefiro mil vezes tirar Um excesso Do que fazer uma peça E ver que faltou Meu Deus Isso é um terror Por isso que eu sempre falo Pra vocês Às vezes pode até parecer Um pouco de exagero Pronto Aqui Ó aí Viu? Ficou esse saquinho aqui Com a costura por fora Aqui Se você quiser Pode passar aqui a ferro Pra sentar direitinho Aí você vai dizer assim Agora danou Isso que eu não entendi Foi nada mesmo Vai entender já Agora você vai Aqui eu fiz antes Porque eu já tenho experiência Agora pra você Que tá iniciando Agora o que você vai fazer Você vai pegar O seu viés Ó E vai deixar sobrando um pouquinho Passar ele todo em volta Disso aqui Tudo aqui em volta E aí Você vai fazer o mesmo processo Que eu falei Com ferro a seco Viu? Quando você for vincar viés O ferro tem que tá Na posição a seco Porque se você usar vapor Ele encolhe Do jeito que eu falei A parte de cima Sempre um pouquinho menor Que a parte de baixo Aí você vai cortar O tamanho aqui em volta Quando Aqui está o tamanho Você vinca tudo direitinho E agora é só você Pegar a parte menor Pra cima Virada pra você E encaixar aqui Gente Ah não tem coisa mais fácil não Olha isso aqui Aí você vem Encaixando 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 E vem encaixando Olha só Bora pra máquina Fazer essa Facilidade aí Tem certeza Que vocês Vão Virarem Virar Exime Os pregadores De viés Porque muita gente Tem medo Mas não deve É a coisa mais fácil Que tem pra fazer Na costura criativa Bora lá Que tem pra fazer Olha aí, gente Olha como ficou Com o viés Olha tudo direitinho Aqui na parte de trás Tudo bem empregadinho Como eu falei pra você, não sai agora aqui Você, se você quiser Você pode Juntar aqui, dar um pontinho aqui Pra não ficar incomodando Quando você for trabalhar Eu vou aproveitar pra dar esse pontinho aqui Só um retrocesso aqui E vou colocar a etiqueta aqui Na minha aba que eu me esqueci Pronto, gente Coloquei a minha etiqueta Coloca a sua aí também Prendi aqui Agora você fala, o que nós vamos fazer agora? Muito simples Deixa eu só dobrar aqui Olha aqui, coloca virado pra você E posiciona aqui a aba do jeito que está aqui O que você tem que fazer agora É fazer uma prega ou duas De modo que, olha só Pode fazer para dentro, para fora De modo que encontre aqui, ó O seu viés aqui com a aba Você coloca bem no meio Centraliza aqui, meio direitinho Vamos Tá vendo? Pra ficar Se você quiser Você pode marcar aqui o meio, ó Desse jeito aqui E marca o meio da aba também Porque aí você vai centralizar direitinho Aí você vai, como eu falei Pode fazer a prega para fora Ou pode fazer para dentro Vamos fazer essa daqui para dentro Você vem aqui, ó Centraliza Viu que ficou centralizado? Você pode fazer duas preguinhas Vamos fazer duas preguinhas, gente? Ó Faz uma preguinha Bem aqui próximo Alfineta Aí vem com uma outra preguinha Ó Encostou aqui Dá pra vocês verem que encostou Se encostou aí, você alfineta Porque tá no tamanho certo Agora do outro lado Vamos fazer do mesmo tamanho aqui Uma preguinha Ó Vamos fazer uma preguinha aqui Isso Vamos marcar aqui Com o alfinete Agora nós Vê aqui Não deixa sair Vem de novo Eu vou tirar esse excesso aqui, gente De pontinha Agora você vem Até ela encontrar aqui O viés Viu? Que ficou do mesmo tamanho Ó Tá vendo? Prontinho Agora você alfineta Pode tirar Agora você pode ver Se ficou do mesmo tamanho aqui Direitinho E se não ficar Você ainda pode dobrar mais um pouquinho Agora que nós vamos fazer Passar uma costurinha Pra segurar as nossas pregas Pronto, gente Olha só Aí ficou o nosso saquinho Olha que fofinho que fica Isso aqui é útil demais Numa casa Pra gente guardar os nossos saquinhos Ou sacolinha Pra não deixar espalhado Olha que gracinha Agora o que nós vamos fazer Vamos virar aqui Para o avesso O lado de trás E vamos Você Tem duas formas Você pode colocar Essa alcinha Aqui Ou você pode Simplesmente Encontrar o meio Aqui Da sua aba E já posicionar ela Aqui no lado direito Da aba Eu vou posicionar A minha aqui no lado direito Da aba Olha só Tá vendo? Vem posicionar No lado direito Vamos Primeiro Antes de continuar Aqui Deixa eu prender Aqui, gente Você pode usar um alfinete Mas eu gosto de prender Com a costura Pra não sair do lugar Delice Demora mais Porém É melhor É mais seguro Você faz uma costurinha Só pra prender E agora Nós vamos Viu aqui? Ó Agora nós vamos Posicionar aqui O nosso A nossa aba Aqui na nossa Parte do saquinho Aqui, ó Você Alfineta Aqui É muito simples, gente Alfineta nessa ponta De cá E nessa de cá Porque se sobrar Alguma coisa aqui Você ainda pode dar Mais uma dobrinha Porque como é de prega Mesmo Não vai fazer Muita diferença Mas é sempre bom Se você for usar Duas pregas Faz duas Pra um lado Duas pro outro Direitinho Agora nós vamos Prender aqui No meio Ótimo Olha aí, gente Tá vendo? Viu aí? Direito Da aba Parte da frente Da aba Com a parte Aqui de trás Olha só Olha como que fica Aqui Normal O que nós vamos Fazer agora Vamos fazer Uma costura Pra prender A nossa aba No corpo Da nossa peça Vamos lá Lembrando, gente De acertar Direitinho Aqui as pontinhas Do viente Você pode fazer Essa costura Com mais ou menos Um centímetro De espaço Aqui Fizemos a costura Agora Olha só Como que ficou Tá vendo? O que nós vamos Fazer, gente Tá vendo Essa aqui por dentro Esse excesso Ó Nós vamos cortar Pra deixar Mais ou menos Um Um meio Centímetro Vamos cortar Esse excesso Aqui Prontinho Viu? Agora Tiramos E o que nós vamos Fazer agora Ó Aqui Vira Tá vendo aqui? Você vai trazer Essa aba Pra cá Vai forçar Ela a vir Pra cá Forçou ela A vir Pra cá Você vai Alfinetar Aqui Pode Se não quiser Não precisa Não, viu? Mas é bom Pra quem tá iniciando Alfinetar Pra segurar Obrigar Ficar aí Junta direitinho Aqui o viés Com viés E Alfineta Se quiser Alfineta Aqui o meio Também Mas eu não vou alfinetar Agora o que você Tem que fazer Passar Uma outra Costura Aqui com mais ou menos Aí Mais que um pé De máquina Pode ser quase Que um centímetro Aqui ó Em toda Essa extensão Aqui Se você não é Boa pra fazer Costura reta Marca aí Com uma régua Com uma caneta Que apaga Um giz mágico E vamos fazer Essa costura Cuidando aqui Com as pregas Aqui atrás Viu gente? Ajeita antes As preguinhas Aqui atrás E vamos fazer A costura A máquina Doméstica Ela fica Reclamando Um pouquinho Nessa hora Que fica Um pouco Grosso Mas Vamos devagar Que ela aguenta Prontinho Vamos passando Vamos passando com calma Viu gente? Porque essa costura Aqui É que vai dar O acabamento Aqui da nossa Ava Prontinho Já terminei Aqui Viu como é rápido? Olha só Agora Agora o nosso Porta sacolinha Ou puxa saco Já está Pronto Olha que belezinha Que ficou Olha aqui atrás Tá vendo? Atrás também Nós cuidamos Aqui das pregas Aí não Porque se não Fica uma prega Para um lado Outra para o outro Não Ficou certinho Olha aqui Gente Por aqui Você vai enfiar A sua sacolinha E por aqui Você vai tirar Se você achar Que aqui ficou Muito grande Ao invés de descer Quatro Você desce Só três centímetros Que fica Com um espacinho menor E aqui Como eu falei Para vocês Se quiser Você pode Fazer um caseadinho Aqui Para você Que não tem botão Ritas Faz um caseadinho Aqui Marca aqui E coloca um botão Porque com o tempo A sacola Vem Aí essa aba Mas não tem problema Não gente Acho que essa Eu sou meio chata Mesmo Eu espero Que você tenha gostado Porque é uma peça Muito útil Na cozinha E sai muito Aqui no meu ateliê Depende O que você Colocar aqui Sai entre Quarenta e cinco E cinquenta reais Uma peça dessa Dá para você Ganhar dinheiro Porque todo mundo Precisa de um desse Aqui na cozinha Ou na área de serviço Aí você vende E pendura aqui Olha que maravilha E você pode usar Sua criatividade Aí Para fazer liso Para fazer estampado Para fazer de vários modelos Hoje Minhas queridas E meus queridos Era isso que eu tinha Para passar para vocês Agradecendo a você Que veio Que ficou até aqui Muito obrigada Meu querido E meu querido E até A nossa próxima aula Tchau Tchau